E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe vocês aí, viu pessoal? Tenha fé, né? Confie em Deus e Ele guardará a tua casa, né? Pessoal, é o seguinte, tô aqui com essa abelha, né? Faz tempinho que eu não abro ela aqui, né? Mas eu vou estar mostrando uma coisinha, gente. Quando o enxame tá produzindo legal, né? Quando tá produzindo bastante mel, né? Elas estão trabalhando direitinho, né? Eu vou estar comparando essa com uma outra aqui, certo? Olha quanto próprio, gente. Tá colado, hein? Pra valer, pessoal. Nossa! Olha, gente, com a mão só tá complicado aqui, viu? Então, ó, esse sistema ali aqui, gente, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Olha, ó. Olha como é que tá os... O mel dela, né? Ó, os favinhos de mel, né? Os potinhos de mel, né? Olha aí, gente, ó. Bem bonitinho, né? Tem bastante pólen aqui, viu? Essa daqui ela mistura bastante, ó. Tá vendo como é que tá, gente? Tá legalzinho, né? Tá trabalhando bem, né? Então, é... Eu queria estar mostrando aqui pra vocês, gente. Ó, tem bastante operada trabalhando. Ou é que hoje, gente, elas não tão muito aqui em cima, porque... Tá frio, gente. Tá meio frio, né? Então, elas tão mais reservadas, né? Ó, mas tá aí, ó, pessoal. Elas encheu, né? Preciso colocar outra melgueira, né? Que aqui já não tá cabendo mais nada, ó. Bem cheinha, certo? E... Eu vou estar mostrando uma outra ali, que ela tava indo muito bem. Tava indo muito bem. Aí começou a aparecer umas coisinhas, tal, que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco, ó. Essa aqui dá até que eu tô umas coisinhas, sim. Né? Mas ela tá trabalhando legal. E aí, daqui a pouco, começou... A não trazer mais cera pra cima, né? É... Parar de trabalhar, parar de fazer os melzinhos. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô achando, né? Que eu comecei a identificar primeiro, né? Essa aqui também não tá com cera muito aqui, não, né? Mas apesar que já tá cheio, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui. O que eu identifiquei ali, que quando começou a acontecer isso, aí elas começaram a parar de fazer pote de mel, parar de trabalhar. E deixou do jeito que tá. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Que eu acho que tem... É o sinal que vem primeiro, né? Não só nela, como na outra. Vem esse sinalzinho que elas dão. Aí parece que elas dão uma parada. Uma parada bem brusca, viu? Ó, gente. Vou na outra caixinha, né? Que começou assim. Que eu comecei a notar. Começou assim, né? Que esse sinalzinho. Eu vou dar o... Vou falar o que eu acho, né? Depois, se vocês souberem alguma coisa diferente aí, pessoal. Pode tá falando aí, deixando seu comentário embaixo, né? Ó, gente. Então, começou a aparecer aos poucos e depois começou... Deixa eu ligar a luz aqui, né? Pra ficar mais fácil. Ó. Tem bastante mel, gente, ó. Mas não é esse o caso, ó. Olha ali, gente. Ó. Olha tanto de... Tipo uma sujeirinha, né? Olha lá. Tá vendo? Os potes de mel. Começou aos pouquinhos, certo? De repente... Começou a lastrar mais, ó. Você vê que o trabalho delas tá bem devagar. Tava bem rápido, sabe? Você tava trabalhando legal. Ó. Olha aqui. Depois desses... Começou essas... Peça sujeirinha assim, ó. Né? Começou aos poucos. Aí elas começaram devagar, devagar, devagar. Agora elas tão assim, ó. Né? Tá na posição esquisita aqui. Então, assim, gente. Ó. É uma sujeirinha, né? Parece que ela não tá limpando. Não sei o que que é. Mas eu vou falar o que eu acho, né? E depois eu vou tá mostrando outra, né? Outra mais nova, que não tá assim, né? E você vai ver a diferença dos potes de mel, né? Ó. Tá vendo? Não tem cera. Não tem cera. Que elas não tão trazendo. Quando elas não, elas trazem aqui, ó. Daqui elas vão pegando já. É... E eu vou falar o que que eu acho, né? E se você saber de alguma coisa mais, deixa aí no seu comentário, né? Que a gente tamo aqui pra cada dia aprender mais, né? Passar a nossa experiência. Ó. Tá vendo? Sujeirinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Né? Não é nada. É um... Não sei. É uma... Aí, ó. Tá vendo? E agora elas tão paradas. E aí, inclusive, né? Tem pouca abelha aqui, né? Eu vou falar o que que eu acho, né? Depois que eu vou mostrar o outro ali, eu já vou falar, pessoal. Então tá aí, ó. Né? Depois que começou a surgir isso aí, ó. O trabalho delas praticamente parou. Vinha crescendo, vinha enchendo. Enchendo a minha algueira, né? De repente, começou, 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 ó. Aí agora tá bem devagarzinho, gente. Eu vou mostrar o outro ali pra vocês verem. Gente, antes de eu ir lá, eu vou mostrar uma outra também. Que era muito forte, né? É. Enfraqueceu também, né? Ó. Essa aqui não tem muito desses pozinhos assim, né? Ó. Não é o pozinho. É alguma coisa que não tá indo bem, né? Ó. Elas... Ainda essa aqui ainda tá trazendo um pouquinho de cera e tal, né? Ó. Mas os potes, ó. Potes sem fechar. Sabe? Trabalhando bem pouco, né? Brecou bastante, né? E aí começou com esses pozinhos também aqui, né? Tá vendo? Um pouquinho aqui, ó. Né? Também tá devagar, viu, gente? Tá bem devagarzinho, né? Então eu identifico quando eu começo a ver isso aqui, eu já fico... Olha lá. Mais, né? Eu já fico meio de orelha em pé, ó. Tá vendo? Os potinhos, ó. Essa ainda aqui tá trabalhando mais, ó. Mas já não tá tanto, ó. Você pode ver que a movimentação de abelha também é pequena. Apesar que tá frio, mas mesmo assim. Pode tá calor que elas não tão tanto... Ó, esse potinho meio devagar, né? Sem fechar direito. Então agora eu vou mostrar uma outra lá, né? Tava boa até agora, né? Espero que ela esteja bem pra vocês verem a diferença, né? Gente, vamos lá, né? Tô aqui na beira da rua, então se tem algum barulho vindo... Ó, pessoal. Tava boa, né? Ó. Aqui, gente, ó. Aí, ó. Certo? Tá trabalhando bem, ó. Tá vendo a diferença, ó. Não tem aquela coiseira igual a outra lá, ó. Tá vendo? Ó. Ó os potinhos de mel, gente. Tá legal, ó. Tem cera aqui em cima, tá vendo? Ó. Tá vendo? Se tem alguma coisinha é pouco, mas não é igual aquelas lá, sabe? E sem cera também, né? Então, gente... É... Eu vou falar o que eu acho, né? Ó. Pode ver que tem bem mais abelha. Ó. Mais abelha nova, ó. Tá vendo aqui? Certo? Então, ó. Bem cheinha, né? Eu mostrei outro dia, ó. Tem muito mel aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem um outro coisinha, né? Desses farelinhos, mas é muito pouco. E tem cera aqui também, gente, ó. Ó. Praticamente cheia. Certo? E a movimentação é outra. Gente, o que que eu acho que é isso aí? Que continua... Que começa a fazer isso aí, né? É... Falta de... De operada, pessoal. Parece, né? O que eu acho, né? Que eu acho que a postura... Quando tá assim, a postura delas não tá muito boa, né? Não tá muito boa. Não sei, né? Se a rainha dá uma parada, né? Que às vezes eu andei abrindo já várias, né? E a gente vê que as posturas tá lá embaixo, né? Ou quase não tem postura. Então, eu acredito que a falta de operária... Pra fazer essa limpeza, pra puxar a cera pra cima... Que faz que aconteça essa parada nelas, né? Mas, geralmente que eu percebo que começa a aparecer... Esses pontinhos, esses pontinhos. Vai aumentando, vai aumentando. Quanto mais aumenta, mais você vê que elas estão paradas, né? Então, aqui ó. Você tá vendo a diferença, né? Tá quase cheia, ó. E ó, o volume de abelha, né? Apesar que esse frio hoje, né? Frio, frio não, né? Mas, é bem maior. Então, eu acredito, pessoal. Na minha... É... No que eu tenho observado, Eu acredito que a postura não tá muito adequada. Tá pouca postura, né? Não tá tendo muito disco de crie, tá diminuindo. Então, pessoal. Deixa o seu comentário aí que você acha, pessoal. Mas, aquilo ali tem sido um sinal pra mim de alerta. Quando eu começo a ver muito daquilo ali, Eu começo a ver que o enxame, ele começa a fraquejar, né? E fica bem mais fraco. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E deixe seu comentário aí também, pessoal. Pra gente tá também compartilhando, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.